Tem algum texto, um pedaço, um verso de uma poesia dela que te vem à cabeça agora? Vem. Você sabe que está sendo tão gostoso isso. Ah, divide um... Então, eu vou dizer um, não muito longo, mas que eu acho bonito e que diz um pouco sobre o porquê eu faço a peça e em que estado eu faço a peça. Esse é um texto dela, é um pedido. Eu procuro alguém para fazer uma poesia comigo. Tem que ser terno e triste. É essencial que seja triste. Os olhos de poeira, muita saudade e medo. Gestos de até logo com jeitinho de adeus. Tem que ser distraído, sorrir à toa. Sempre querer chorar e nunca conseguir. E ter amado, muito. E ter sofrido. E andar de poeta, que fala sozinho. E falar muito abandonadamente. É preciso ter jeito de quem está querendo ser criança outra vez. E as mãos de um jardineiro quando está chovendo. Que saiba muito como começar a sorrir. Mas nunca saiba como começar a falar. Mas a maior urgência que existe. O essencial. O muito essencial. É ser imensamente triste. É você, essa pessoa que ela procurava. Obedecia, vamos lá. É tudo que a gente faz a vida inteira.